Eu acho que há algum tempo atrás as pessoas tinham uma visão de que as grandes marcas só faziam as coisas bonitas e legais, e não é verdade, porque aqui a gente tem marcas que são ótimas, que não são essas marcas internacionais, mas que tem um preço que dá para as pessoas comprarem, e se você olhar a coleção, está muito linda, eu teria vários looks que desfilaram hoje. Música É muito bem, eu acho, do Megabola, nos grandes shoppings de São Paulo, e aqui é onde tudo começa a dar moda, nas tendências, tudo sai daqui. Eu super recomendo o Megabola, aqui tem tudo, super atualizado, as lojas, as tendências, tudo chega primeiro aqui, e isso facilita muito para nós que somos lá do Nordeste, encontrar tudo em um único lugar e com toda a comodidade que o Megabola oferece. Música Na verdade é um conjunto de oportunidades que o Megabola oferece. Tendo bastante lojas, tendências diferentes, e a gente sempre busca atender melhor o cliente. É, se atualizando a cada coleção também, o destino proporciona isso para a gente. Está sempre renovando, está atual, vai abrindo novas lojas, a gente vai conhecendo também. Música Música Tudo é muito lindo, e o que mais me gusta de tudo é a variedade. A variedade que tem... De coisas, de roupas. Ou seja, toda, uma, outra, outra. São milhas, e todas são diferentes. Música 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 Música